Oi gente, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Yasmin Reis, eu sou consultora de imagem e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tendências, tendências de inverno. Eu sei, tá calor, ainda é verão, só de pensar ali nos looks de inverno a gente já começa a suar, né? Tá muito quente. Mas as marcas já estão aí lançando um preview, já estão dando um spoiler do que vai vir por aí. Então já tá na hora da gente falar de tendências, porque vocês já vão começar a ver as coisas aparecendo aí nas lojas, tá bom? Então, vamos lá. E falando aí um pouco de como surgem as tendências, né? De onde que vem tudo isso? Como que a gente sabe que vai ser uma tendência? O que acontece? A moda, ela acompanha o que vem acontecendo na sociedade, né? Então a gente ainda tá carregando resquícios do que aconteceu na pandemia. A pandemia ainda não acabou, né? A gente ainda tem que tomar todos os cuidados, usar máscara, higienizar as mãos com álcool, isso continua. Mas a gente, como a gente ficou muito tempo em casa, né? Ali no home office, trancado, ficamos uns meses ali sem sair literalmente de casa. Então a moda, ela acompanhou todo esse ritmo e vem vindo mais casual. Então a gente vê muitas peças casuais, a gente vai ver, eu vou falar sobre itens casuais, sobre utilitarismo. Então tudo isso é carregado por conta do que a gente vem vendo aí na moda e vendo na sociedade, tá? Uma pessoa que é quem dita muita moda, principalmente pra geração Z, então ela vem carregada de muita informação e a geração Z vem acompanhando, principalmente essa geração aí do TikTok, a gente vê muito esses looks no TikTok, no Pinterest, é da Heiler Bieber. A Heiler Bieber, pra quem não sabe, é a mulher do Justin Bieber, mas ela aí é uma ditadora de moda, de tendências, tá? Então tudo que ela usa vira ali uma moda, vira uma tendência e a gente vai ver muito vindo do estilo dela, carregada também nesse estilo casual, tá? Muitas peças que eu vou falar aqui pra vocês vêm dessa pegada mais casual, tá bom? Então a moda, as tendências, é isso, ela acompanha tudo que acontece na sociedade, tudo que tá acontecendo aí no mundo e isso vai refletindo na moda, na forma como a gente usa as nossas peças, tá? Então pra começar falando aí desse estilo mais casual, eu vou falar sobre uma tendência que é o utilitarismo. O que é o utilitarismo? O utilitarismo são peças que pensam, que prezam pelo conforto e pela praticidade. Então são aquelas peças, aquelas calças, tem calça, jaqueta, cropped, macacão, tudo que tem ali muito bolso e tem acessórios, né? Que tem aviamentos como zíper, fivela, então tudo pensando ali no conforto e na praticidade. Eu e Yasmin, uma vez, não tenho muito desse estilo ali casual, né? Não tô muito nessa pegada da geração Z, mas tem uma amiga minha que trabalha comigo e eu perguntei pra ela, eu falei assim, tá, mas isso realmente é prático, essas peças com bolso e tal? E ela sim, ela falou que ela usava essas calças cargo, né? Que eu vou colocar imagens aqui pra vocês, que tem o bolso, ela falou que ela realmente colocava a chave, o celular, tudo ali no bolso. Então a pessoa fica mais prática, não precisa usar tanta bolsa, sacola, essas coisas, sabe? Então essa é a intenção do utilitarismo. São peças, vou colocar imagens aí pra vocês, peças carregadas de bolso, zíper, fivela, que tem essa pegada mais forte, que remete, isso começou, essa moda do utilitarismo veio desde a Segunda Guerra Mundial, então quando a gente vê esses itens, a gente lembra desses uniformes, né, de soldados e tudo mais, então isso também tá vindo agora na moda muito forte, com todos esses itens, tá? Então o utilitarismo é uma tendência muito forte, que vocês vão ver muito por aí, que são essas peças carregadas aí de informações, tá? E a nossa segunda tendência é a calça cargo. Sim, a gente já viu muita calça cargo, viu aí no verão, e ela vai continuar muito forte aí no inverno, que a calça cargo é esse modelo de calça que tem o bolso na lateral, tá? Pegada vindo aí do utilitarismo. Então a calça cargo, ela continua como uma grande tendência aí pro inverno. E aí um outro modelo de calça que também vem dessa tendência do utilitarismo é a calça para chute. A calça para chute é aquele modelo que tem um elástico tanto na cintura, e aí você pode ajustar ele pra ficar cintura baixa ou cintura alta, tá? Depende aí do seu estilo, de como você se sente confortável. E ele também tem esse ajuste, esse elástico na barra, então você pode deixar, puxar esse elástico na barra, e ele fica como se fosse aquelas calças que tem o elástico na barra, como que é o nome, gente? Esqueci, vou colocar o modelo dessa calça aqui, que aí você pode deixar nesse modelo, como você também pode deixar ela mais soltinha, mais larguinha, com o elástico mais solto mesmo, tá? Então essa para chute é esse modelo de calça que o tecido dele é como se fosse um taquetel, tem mais brilhinho, e também tem essas informações aí do utilitarismo. Então alguns modelos vão vir com bolsos, outros não, mas a característica principal dessa calça é esse elástico tanto na cintura quanto na barra, que aí você escolhe como que você quer ajustar. E aí você pode usar com crópede, no inverno você pode usar aí com blusa de manga longa, só que com um detalhezinho mais crópede, que o crópede vai continuar no inverno, então mesmo que a gente pense assim que no inverno são tecidos mais grossos, né, peças mais pesadas também, mas o crópede ele também continua no inverno, e aí a gente vai usando, combinando com outros itens, para não passar tanto frio, tá? Eu falei aí sobre o crópede, você pode pensar aí as minhas crópedes no inverno, mas aí nós temos uma outra tendência do inverno, que tem tudo a ver com o crópede, que são as saias mini blissadas. E quando eu falo mini, eu falo mini mesmo. Então lembra aí do Rebelde? Quem é da época do Rebelde? Atenção, vamos ter show aí esse ano, quem conseguiu o ingresso, me conta aqui. Eu não consegui, na verdade eu nem tentei, gente, porque estava 800 reais, sem condições de pagar 800 reais para ir no ingresso. Respeito super quem pagou. Admiro, vou assistir nos stories, que eu vi aqui umas pessoas aí que eu sigo compraram. Mas então sabe aquela saia bem estilo Rebelde mesmo? Bem estilo colegial, estudantil, que a gente assistia muito, tinha muitas séries, né? Muitas novelas nesse modelo de saia. Pois então, elas estão voltando. Então é a saia mini, blissada mesmo. Bem estilo universitário, como eu falei, e também aquele estilo jogador de tênis, sabe? Vão ter o modelo branquinho, que é bem característico mesmo de jogadores de tênis. Mas também vai vir muitas outras cores, muitas outras estampas. E a gente pode usar com o cropped, mas também se usa muito com o moletom. Se usa muito com o tricô. E aí a gente vai usar com o tênis, a gente pode usar com o coturno. Então, tá aí, tá em alta, vai vir com tudo. Aí no inverno, o modelo mini. E o mini também, nesse modelo de saia piçada, mas também a gente vai ver outros modelos de saia bem mini mesmo, sabe? Então é o modelo do mini, é o momento do mini. Tem também a saia piçada midi, né? Que a gente usou muito, uns dias atrás, né? Ontem, a gente usou muito o midi. Só que agora é o modelo do mini. E o mini vai vir com tudo mesmo no inverno. Falei aí pra vocês, né? Que muitas das tendências, ela tá vindo por conta de tudo que aconteceu na sociedade. Por conta do home office, a gente ficar mais em casa. Então a próxima tendência que eu vou falar aqui pra vocês, tem muito a ver com isso, que são os moletons. E não são aqueles moletons velhos que a gente usa em casa, sabe? Manchados, bem confortável mesmo pra usar em casa. Não. Os moletons vão vir como conjuntos, então a gente vai ver também. Os moletons coloridos. Eu vou falar aí mais pra frente sobre as cores, que são tendências também. Mas vão vir moletons coloridos. E que a gente pode fazer aquele estilo high-low, tá? Sabe qual é o estilo high-low? É quando a gente usa uns itens mais casuais, combinados com itens mais elegantes. Como, por exemplo, a gente pode usar o moletom com blazer. Fica super elegante. É uma grande tendência aí pro inverno. E a gente pode combinar com tênis, com coturno, com botas. Então o moletom tá vindo com tudo, mas não é esse moletom que você usa aí na sua casa, hein? É um moletom diferente, tá vindo com uma pegada, mas um pouquinho mais elegante, né? Não dá pra dizer que o moletom é um item elegante. Mas a gente vai fazer exatamente essa combinação high-low pra gente usar também em outras ocasiões. Eu não sou o tipo de pessoa que tem um moletom. Eu não tenho nenhum moletom. Eu não gosto, não faz muito o meu estilo. Mas agora pensando aí como ele tá vindo aí no inverno, essa tendência de trazer uma pegada, um toquezinho mais elegante pra ele, acho que eu vou aderir, tá? Não vou cuspir pra cima, mas eu tô pensando. Tô olhando umas imagens, tô gostando de alguns looks que eu tô vendo, algumas produções. E a tendência, a moda é exatamente isso, tá? A gente não pode falar nunca beberei, porque daqui dois dias a gente tá bebendo, a gente tá se afogando nessa água. Então é legal a gente olhar, a gente ver como tá vindo, se inspirar primeiro, caso não faça muito o nosso estilo, pra depois a gente aderir com certeza essas tendências que estão vindo aí. Porque a gente vai ver muito. Porque o problema da tendência é exatamente esse. A gente vê tanto, vê, 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 que a gente acaba se convencendo, que vai acontecer com o sapato, que eu vou falar aí mais pra frente também. Então o moletom é um desses itens que eu tô pensando em aderir aí pra próxima estação. Agora saindo aí dessa pegada mais street, bem casual, que eu falei pra vocês, é o momento também da alfaiataria. E sim, a gente tá vendo muito alfaiataria, né? Ela já virou ali uma peça indispensável no guarda-roupa de muitas mulheres. Então a gente viu muito, a gente tá vendo muito no verão, e vai ver muito no inverno. São os conjuntos em alfaiataria. Então no verão a gente usou muito, né, calça com blazer, short com blazer, e no inverno a gente vai usar calça com blazer. Então vai vir muito conjuntinho, nas cores que eu vou falar aqui mais pra frente, eu separei três cores que vão vir forte aí no inverno. Então a gente vai ver muito desses conjuntos em alfaiataria nessas cores, conjuntos mais coloridos, né? Porque no inverno é comum a gente ver muito preto, cinza, marrom, mas também vão vir conjuntos coloridos, com cor pra gente dar uma colorida aí nesses dias mais cinzas, tá? Conjuntos em alfaiataria que a gente pode usar com tênis, a gente pode usar com coturno, a gente pode usar com bota, à vontade. E além dos conjuntos, a gente também vai ver muito colete. Colete em alfaiataria é uma das grandes tendências aí pro inverno. Tanto os coletes mais longos, né? Que a gente gosta, que eu falo que é o ideal. Falei aí nos vídeos, eu tenho um vídeo que eu falo de peças que valorizam todos os biotipos. Falei sobre a terceira peça, e a importância de a gente usar a terceira peça no comprimento, que vai até, que termina junto com o short que a gente tá, por exemplo. Então, eu vou postar a fotinha aqui desse look que eu tô usando, que é exatamente com essa tendência do colete, e ele termina no comprimento do meu short. Então, esse é o tamanho ideal, tá? Então, a gente vai ver esse comprimento, como a gente também vai ver coletes mais curtos no inverno. A gente tá vendo aí no verão, e no inverno eles vão continuar com toda a força. E nesse caminho aí da alfaiataria, uma estampa que tá vindo com tudo, que é tradicionalíssima, é a risca de giz. Ela vem do guarda-roupa masculino, mas ela vai vir agora pra gente também, em modelos como a alfaiataria, mas também vai vir como vestidos, vai vir em modelos de saia. Então, esse risca de giz é bem tradicional, né? Bem tradicional da alfaiataria, de algo mais sofisticado, mais elegante. Mas a gente vai ver muito aí no inverno também, em outros modelos, e que a gente pode usar com tênis pra trazer uma produção mais casual aí pra essa estampa. A gente também pode usar com coturno, com bota. Então, fica à vontade. Ele é um estilo mais elegante, mas a gente consegue trazer uma pegada mais casual aí pra essa estampa. Outra estampa que também vai vir muito forte aí na próxima estação é o tweed. O tweed a gente vê ele bem pouquinho, né? Aí no inverno ele vem mesmo aí nessa pegada, porque ele é um tecido mais encorpado, uma lã mais grossa. Então, ele é bem naquele estilo chanel, né? Então, a gente sempre vê. Ele não sai muito ali de moda no inverno. Mas agora, nessa próxima estação, nesse ano, ele vai vir mais forte. Então, a gente vai ver muito blazer com essa estampa. E que também dá pra gente criar várias produções. Dá pra gente fazer conjuntinhos. Então, tem muitos conjuntos aí no tweed. Mas a gente também vai ver o blazer combinado com jeans pra trazer uma produção mais casual. E a gente vai combinar com tênis, com coturno, com bota, com todos esses calçados aí que continuam super em alta no inverno. Outra tendência que não é novidade pra ninguém é o couro. Então, o couro, ele é a presença garantida no inverno, né? Não tem jeito. Mas ele vai vir também numa ampla cartela de cores. Então, a gente vai ver o couro no preto, que é o clássico. Mas a gente também vai ver couro no marrom. Vai ver o couro no verde. Então, ele vai vir aí um pouco mais colorido aí nessa próxima estação. A gente vai ver ele como jaqueta. Mas a gente também vai ver ele como cropped. Lembra que eu falei aqui que o cropped continua como uma tendência pra próxima estação, mesmo no inverno? Então, a gente vai ver muito cropped de couro. Então, vir esses modelinhos assim, a gente também vai ver saia pulsada no couro. Então, o que acontece com as tendências é exatamente isso. A gente pega itens que vão estar em alta. E aí, a gente também vê em vários modelinhos. Então, a gente vai ver o couro, mas também vai ver o couro em outros itens que estão em alta. E além do couro, a gente também tem o all jeans. O all jeans, ele tá vindo devagar. Ele tá vindo aos poucos. Porque quando a gente pensa em all jeans, quem não lembra da Britney Spears? Aquele look com vestidinho de todo jeans com cauda. Então, sim, o all jeans tá voltando. Ele já foi muito moda lá nos anos 2000. E ele tá vindo com tudo. O que acontece na moda também é exatamente isso. A moda sempre volta. Mas, ela volta repaginada. Então, não adianta você guardar aquele item e falar assim, ah, eu gosto tanto disso daqui, dessa peça. Eu vou guardar porque daqui uns 10 anos ele vai voltar à moda. Vai voltar. Mas, eu vou voltar diferente. Então, não adianta você guardar aquele item não, tá? Vamos reformular aí. Vamos mudar esse guarda-roupa. Vamos atualizar esse guarda-roupa. Então, o all jeans, ele é um item que tá vindo, voltando pra moda. Mas, ele volta diferente. Não é que mais aquele vestidinho, não, que a Britney usou nos anos 2000. Vai vir como jaqueta. Então, a gente vai usar muito calça white com jaqueta cropped jeans. Vai vir como todo jeans, né? No mesmo tom. Vai vir tom sobre tom. Vai vir colete. Vai vir cropped. Então, a gente vai ver muito cropped aí no modelo corset. Que o corset também é uma tendência, né? O modelinho corset é uma tendência. Então, a gente vai ver o corset em couro. A gente vai ver o corset no jeans. Então, são itens que estão em alta com tecidos que também estão em alta. Então, eu falei pra vocês sobre a tendência do casual, né? Que a Heiler tá trazendo muito isso. Então, eu falei sobre algumas peças que trazem esse estilo mais casual. Falei sobre alfaiataria, que aí a gente também tá tendo essa casualidade, mas também com o toquezinho de elegância. E a próxima tendência vem trazer esse up pós-pandemia, né? Porque como a gente ficou muito tempo em casa, muito tempo lá trancadinho, a gente trouxe esse estilo mais casual. Mas agora, como a gente tá saindo mais, as coisas estão normalizando aos poucos, a próxima tendência é o paetê. Mas o paetê também de dia. Então, é muito comum a gente usar o paetê à noite, né? Na balada, shows, coisas assim. Mas vamos normalizar o paetê de dia. Essa é uma tendência que eu também pretendo aderir, porque eu gosto muito de paetê, acho super legal. E a forma como a gente vai começar a usar agora também é super interessante. Então, pra não ter aquela cara de balada, aquela cara de usar à noite, a gente pode usar o paetê com itens mais pesados, como, por exemplo, o coturno. Então, a gente também pode usar o paetê com jeans, pra trazer uma casualidade e uma cara mais de dia a dia. Então, o paetê, os brilhos e também o acetinado. O acetinado também vem como vestido, a gente tá vendo muito vestido aí acetinado. A gente combina esse vestido com blazer e tênis. Então, a gente mistura aí todos esses momentos do mundo, tá tudo junto e misturado aí na moda. Esses momentos, todo esse caminho que a moda e que o mundo tá percorrendo. Então, o brilho e o paetê durante o dia tá liberado. Agora, vamos falar um pouquinho de cores? Eu trouxe três cores, que são cores que vão vir mais fortes aí, que vocês vão ver mais aí na próxima estação. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link lá no finalzinho desse vídeo. Então, assiste tudo, pra depois você assistir ele. Onde eu falo mais sobre combinação de cores. E eu pretendo trazer um próximo vídeo aí pra vocês, falando quais são as cores, tendências pra próxima estação e como combinar essas cores. Vocês topam? Então, deixa aqui nos comentários pra eu saber que vocês querem esse vídeo de como usar essas cores que vão vir como tendência aí na próxima estação. Mas as três que eu trouxe já pra esse vídeo num geralzão de tendências é o verde botega, que a gente chama, que é esse modelinho de verde aqui. O verde, ele é mais fácil de cair no gosto da mulherada. Ele tem praticamente todas as cartelas de cores. Então, a gente tem vários tons de verde em todas as cartelas. Então, ele é muito mais fácil de ser combinado. Então, a gente tem esse verde botega. A gente tem um azul royal. A gente vai ver muito... O azul, ele vai vir muito forte. A gente vai ver várias tonalidades de azul. Mas o tom principal, um tom que vai vir bem forte mesmo, é o azul royal. A gente tá vendo ele, já tá vindo bem devagarzinho, né? Ele já tá dando as caras por aí. Algumas pessoas já estão aderindo. A gente já vê muitos looks, muitas combinações com esse tom de azul. Mas no inverno, ele vai vir forte mesmo. E o outro tom é o rosa pink. O famoso barbicór, que provavelmente você já ouviu falar. A gente já viu falar muito dele. Às vezes, você pode até ter cansado. É que eu que trabalho com moda, que vejo tendências e tal, já cansei do barbicór, porque a gente vê muito. Mas ele continua aí em alta. Ele vai vir em alta também no inverno. Tá? O rosa pink. Então, temos três cores que são aí fortes, grandes tendências. Verde botega, azul royal e rosa pink. E pra finalizar, vamos falar aí dos calçados. Lembra que eu falei aqui pra vocês que tem um calçado que eu olhei tanto, vi tanto, que agora eu pretendo aderir? Pois é o mocacinho tratorado. A gente viu muito ele aí no inverno passado, né? Ele veio, muita gente usou, como muita gente também virou a cara pra ele. E eu fui uma delas. Eu olhava aquele mocacinho, e eu falava, não, não vou usar. Acho estiloso, acho legal, mas não combina comigo. Mas eu vi tanto, vi tanto, vi tanto, vi tanto, que agora eu prometo que eu vou aderir. Eu já tenho um salvo lá nos meus carrinhos, que é da C&A. Eu já tenho ele salvo e eu vou, pretendo aderir ele, porque agora eu já sinto que já combina mais, já vi bastante produção. E é isso que é legal a gente fazer com essas tendências que a gente vê muito. A gente vê tanto que acaba normalizando na nossa cabeça, mas muitas das vezes a gente compra por impulso. Então é legal a gente ver, realmente pensar se vale a pena, se combina com outros looks que a gente tem, se a gente consegue montar várias combinações, várias produções com aquele item, pra aí sim a gente investir, tá? Senão fica aquela peça parada. A gente investe, monta um look inspirado naquele que a gente viu e gostou, e depois a gente não consegue usar mais e aquela peça fica parada, tá? Então antes de você comprar, pesquisa, pesquisa muitos looks lá no Pinterest, é uma ótima, uma ótima rede social de inspiração de looks. Joga lá no Pinterest aquela peça, vê produções, vê se combina, vê se vale a pena você investir e aí depois você investe, tá? Então, o mocassim tratorado é um caso que aconteceu comigo. A gente viu muito ele no inverno no ano passado, viu um pouquinho agora no verão, né, que é uma peça não é muito verãozão, que ele é mais pesadão. Então a gente viu um pouco no verão e no inverno ele vai continuar, tá? Outro item, a bota Western. Não sei se é assim que fala, Western. Essa bota aqui. Essa eu vou falar aqui pra vocês nesse momento que eu não vou investir, tá? Não é o modelo que eu gosto, é uma bota bem country. Então a gente também viu ela na coleção passada, no inverno passado. Ela veio aos pouquinhos e ela vai continuar no inverno, então ela ainda vai dar uma insistida aí, vamos ver quem vai aderir. A gente vê bastante looks legais até com essa bota, mas ela tem essa pegada bem country mesmo pra dar esse estilo bem country, porque lembra que ano passado as franjas estavam muito em alta. Esse ano ela vai vir, mas não vai ser tanto o momento dela. Mas como passado as franjas estavam muito, essa bota combinava muito com esse estilo. Então ela vai continuar aí como uma tendência pra próxima estação. E amarrações. Amarrações também estavam em alta no inverno passado, no verão a gente viu muito e vai continuar vendo agora no inverno. Então sandálias, saltos com amarrações. E um novo jeito de a gente usar essa amarração que tá vindo com tudo agora no inverno é na calça. A gente amarrar a calça igual essa imagem aqui, a gente vai ser essa amarração na calça, porque aí a gente consegue usar também no inverno. Então é muito legal, é um novo jeito de você usar, um novo truquezinho de estilo de você usar o seu salto de amarração e também a sua calça. Essas foram as principais tendências de inverno que eu trouxe aqui pra vocês, fiz um apanhado do que realmente vai acontecer, porque a gente vê muita informação, a gente vê muitas peças que vêm, só que elas dificilmente caem no gosto da mulherada. Então essas peças são itens, né, mais fáceis da gente usar, que combina melhor com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, com a mulher brasileira e que a gente vai ver muito por aí, então vocês já vão chegar no inverno sabendo o que vocês vão encontrar nas lojas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários qual que é o item, qual que é a tendência de inverno que você vai aderir. Eu já falei aqui pra vocês três tendências que eu vou aderir, que é o vocacinho traturado, o moletom, tô namorando, ele ainda mais pretendo, e o PT durante o dia vamos normalizar, tá bom? Me conta aqui nos comentários qual que é a tendência que você vai aderir, eu quero muito saber, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal, curte esse vídeo porque ele alcança mais pessoas, e mais pessoas ficam por dentro das tendências que vão acontecer aí na próxima estação. Me segue nas redes sociais, meu arroba é yreisconsultoria, lá tem bastante conteúdo de moda, e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!